E aí E aí E aí Então pronto aí e é o rapaziada vamos Pega as armas Pega as armas dentro do carro que não larga É bom Pega para não perder isso aí Vum 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 Passa 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 Vum 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 Vem voação vai 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 Vamo rapaz Vai Vai Vamo louco Pega lá Vai, vai Vamos rapaz, vamos, vamos Pega, pega Foi Vamos, põe, põe Onde que é esse? Passa, passa, passa Vamos rapaz, vamos Vamos Tô com medo de se molhar, é E agora, vamos pra onde? Vamos Música Sentido! Sentido! Bando de vagabundo! Vai Wally! Vai! Vai! 06 vai! Vamos! 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 O comandante tá nervoso hoje! Vamos por aqui! Passa! 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 Passa que eu dou cobertura! Passa! 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 Passa aí! Vamos! É lá que a gente vai se posicionar naquele pico lá, ó. É lá? Vamo, vamo, vamo. Olha aqui na frente, vai, né? Não, tá muito parado esses loucos aí, tá bom? Ai, caralho! Faz tempo, faz tempo, faz tempo! Devagar, devagar, devagar! Devagar, devagar, devagar... Devagar, devagar, devagar... Tá, 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 tá? Vamo por lá. Vai o cujo lá, tá, lá? Tá limpo, tá limpo. Ô, tem gente lá, tem gente lá. Não tô conseguindo ver, cara. Não, não, não tá vindo. É o velho, é o velho. Tá vindo, pô. Tá vindo, mano, tá vindo. Vamos esconder os moleque. Vamos esconder os moleque. Você abaixa, você abaixa, você abaixa, você abaixa. Você abaixa, pô. Ai, cara. Tá vindo, pô. Você abaixa, você abaixa. Baixa, pô, abaixa. Bora, bora, Jonathan, bora, Jonathan. Manda, pô. Caralho, tio. Tá vindo, pô, tá vindo. Aqui, ó. Cuida, pô. Cuida, pô. Cuida, cuida. Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Onde é que ele tá? Ali, ali Tem mais um Ah, tá saindo mais um Tem mais aí, tem mais Não tem, não tem Acabou, acabou Acabou o missão, vamos jogar mais um E os pé, pô Ficam prontos aí, pesada Ficam prontos aí, pesada Ô, Gui Ô, Gui Abra e sai correndo Quando a gente falar, tá Quando a gente falar Corre, corre, corre 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 Corre, pô Corre, pô E agora, mano? Vamos passar O velho tá ali, salvando nós ali, pô Tá correndo? Os pé tão lá embaixo Vamos correr aqui, ó Tem mais um escape, hein? Não tem Vem, vem Ô, Jonathan Aqui, ó, aqui, ó Vamos descer por aqui Vamos descer por ali, ó Ele tá aí na beiradinha ali, ó Quando a Tetrina vai correr pra lá Tá, fechou Foi, foi, foi Eu vou salvar os pé Foda Machucou? Fica aqui, fica aqui Ó lá, o Jonathan tá chamando Bora, bora, bora Caralho, por onde que eu vou agora? E agora, tio, ó Aqui Tá aqui, aqui Tão vindo, tão vindo Tá ali Paulo Vamos Venha Pode, pode, pode Passa, passa Cadê o velho? Você viu ele? O velho tá lá em cima, lá ainda Viu a volta na casa Pô, não tem mais nada aí? Não Tá ali o Paulo Tá ali o Paulo, tá ali Paulo, vem aqui Tá fazendo de doido Pegou você? Cuidado que tem cobra aí, ó Será que banheiro? Vem, quase pegou nós também Vem, quase pegou vocês Aqui Ô Paulo Caralho Caralho, velho Ô, tu viu que ele deu a volta na casa? Eu não cheguei a dele, você viu? Eu não cheguei a dele, você viu? Eu vi que ele tava do lado da mureta lá Pô, não tem mais nada aí, Paulo Mais nada, nada Acabou tudo Eu não tenho mais nada também Não tem mais nada, então vamos vazar Vamos ter que vazar Porque senão vai dar a minha arninha Vai na frente Vai que eu dou cobertura Vai, 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 vai Agora não podemos voltar mais, cara Ô, vou, vou chegar na rua ali Eu vou soltar um, a hora que eu chamar Vocês vêm correndo, pode ser? Que deu o cu de se o velho tá ali Fica aí, fica aí Tô aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bora, bora, bora que mata os dedos joga, joga, joga joga pra cima meu velho vaza, vaza tem mais um? é o ultimo então vaza vaza tem nem meu dedo agora vaza tem que cuidar se ele não vai estar lá no carro ali ó, segue reto olha a cabeça vai, vai vai vai, vai vai, lazareno vai, pula vai, pula vai, pula vem arrebenta tudo olha o dedinho vai, queimei tudo o dedo vai, pula se joga, se joga pula, pula, pula pula bora, bora, bora tem que dar uma suma aí, ó ó foi, 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 foi carai tio, e agora? carai oh tiozinho, corre, 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 é o tio corre reto, corre abre, 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 abre vaza 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 vaza, vaza, vaza vaza, vaza vaza, vaza, vaza meu Deus do céu, eu tô quase morrendo vai lá vai lá vai lá é o tio lá, cara eu vou morrer eu vou morrer quase pegou nós, cara eu tô sem ar vaza, vaza, vaza acelera aí, acelera acelera esse troço aí ai meu Deus do céu meu Deus do céu ai, eu vou morrer Jesus vaza, vaza, vai devagar aqui é para acelerar é para acelerar, vai para devagar